Ah, Dilma, olha, até acreditava em ti e tal, mas te levaram para o mau caminho. Pô, teve tantas chances de governar um país brasileiro, né? Governar o Brasil direitinho e, como seu antecessor, errou. Pecou com o povo brasileiro e está pagando pelos seus atos. Tenho certeza que tu não foi a culpada de toda essa atrapalhada aí. A senhora tem que ficar tranquila, que o povo está na rua para defender a legalidade do seu governo para defender os 54 milhões de votos que a senhora teve. Mas também, esse último governo aí foi complicado. Cátia Abreu na agricultura, Joaquim Levi, depois Nelson Barbosa fazendo reforma da Previdência e o Enloucaçabe nas cidades. Pô, aí dificulta também, né? Dilma, você é vitoriosa. Então, tu tem que ser valente. A mulher tem que ser valente. Eu quero que a senhora venha a Porto Alegre, andar de bicicleta aqui, convido que o povo porto-aleguense vai apolher bem a senhora, entendeu? A senhora sabe, se sente bem apolhida aqui. E tu, vou dizer uma coisa, iludiu o povo, tá? E não fez porra nenhuma, só iludiu, deixou nós aí, ó, tudo desempregado, tá? Valeu, presidente. Obrigado pelo que a senhora pôde fazer por nós quando esteve lá. Foi bonito. A senhora pôde fazer por nós quando esteve lá.